As maiores e duras quedas Renúncia, dor e alegria, surpresa, perdão, euforia Só podem partir de um lugar, vem do coração Lidar consigo mesmo é trabalho de artesão Fio a fio e leva tempo pra dominar o coração Capaz de sorrir, capaz de odiar, destruir e recomeçar Recomeçar O coração foi feito somente para amar Capaz de acolher, capaz de chorar, se perder e reconciliar Reconciliar O coração foi feito somente para amar O mais lindo encontro não há Deus no coração de minha alma A nada se comparará Esse encontro De coração a coração Com Deus Lidar consigo mesmo é trabalho de artesão Fio a fio e leva tempo pra dominar o coração Capaz de sorrir, capaz de sorrir, capaz de odiar Destruir e recomeçar Recomeçar O coração foi feito somente para amar Capaz de acolher, capaz de chorar, se perder e reconciliar 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 O coração foi feito somente para amar Mais lindo encontro não há Deus no coração de minha alma A nada se comparará Esse encontro Mais lindo encontro não há Deus no coração de minha alma A nada se comparará Esse encontro De coração De coração a coração Com Deus De coração a coração Com Deus Alebo De coração Legenda Adriana Zanotto